Chaves A chiquinha é uma gracinha, relija tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda, se gosta um canto mais casório nada ainda E tem o rico quando xixa todo inchado Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha, relija tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda, se gosta um canto mais casório nada ainda E tem o rico quando xixa todo inchado E é claro Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, 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 Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Vamos ligar, TV? Já vai começar O Kiko já tá garantido É pra tentar enrolar Boa, bolinha, boa, boa Espera essa hora que eu ganho a bola quadrada que me droga deiro Kiko, você viu Chaves? Vi, tá fora aí, eu acho que ele ia trabalhar Trabalhar? Sim, foi isso que ele me disse Olha ele aí Graxa Por nada Perguntei se quero engraxar os sapatos Não, isso não Desde quando está trabalhando Chaves? Desde hoje Preciso de dinheiro para comprar sanduíches de presunto E mais um, e mais um E quanto custam? Dois reais E a saliva é grátis E saliva? Quando eu terminar de engraxar os sapatos Eu posso assim É, que nojo, Chaves Mas de qualquer forma Dois reais é muito caro Para os amigos Faz um preço menor Tá Faço um em 99 Você não sabe o que é menor, Chaves? É você Olha, Kiko Estou falando com o dono da carroça E não com os bois Não estava falando com a gente? Ai, Chaves De onde você tira tanta burrice? Meus amigos me deram de presente Então não se misture comigo Vai graxa aí? Pra mim? Não, para os sapatos Ah, bom Não Eu não queria mesmo Vou perguntar para o seu pai Mas ele nunca engraxa Mas quando eu perguntar Ele vai querer Chaves Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Te dou o que hoje tem que trabalhar Eu também estou Pai, Chavinho Isso é coisa para adultos Mas preciso de dinheiro para comer Trabalhar, papazinho? Está com febre? Está doente? Chiquinha Eu vou ir trabalhar um pouco Quando chegar aqui, ela vê tudo limpo e acaba Mas papazinho, você falou que as crianças não podem trabalhar Mas isso é colaboração Mas papai... Vai! Graxa! Saúde! Não, perguntei se quer engraxar o sapato Ah, sim Está trabalhando, Chaves? Estou me engraxando sapatos Mas criança não trabalha Mas preciso de dinheiro para comer Está bem Atrás que eu vou te dar um São Luís de Fresno O que você está fazendo, Chaves? Estou me engraxando os sapatos da dona Florinda Mas você deveria ir para a escola, Chaves Como vai ser alguém quando crescer? Se não frequentar a escola As crianças devem ter um tempo para estudar e brincar Mas como posso pensar em estudar quando não tenho o que comer? Professor de Rafael Dona Zapata Dona Florinda Nunca adentrar a tomar uma xícara de café? Depois da senhora Obrigado pelo café, Dona Florinda De nada, Professor de Rafael Dona Florinda, Dona Florinda O que foi, Chaves? Terminei de engraxar os sapatos Está bem Pode colocar no meu corpo Tesouro Você deu um sofo nele? Mamãe, ele estava enchendo as suas coisas Não, Tesouro Fui eu que pedi para ele drastar o meu sapato Desculpe, mamãe Toma aqui seus sapatos Diz que você não estava emprestado a nossa mão Segura aqui, Tesouro Está me imitando? Ah, não está vendo que estão as mamães queimadas? Ah, bom Quem é? Chiquinha Não estou Sai logo, Chaves Você falou que ia trabalhar Estou, não está vendo? O que são essas coisas? Estão parecendo até macarrão Não parecem macarrão, são macarrões É tudo culpa do Chaves, isso não vai ficar assim Ah, é? Não terminei ainda Tinha que ser o Chaves Foi sem querer querendo Era a única coisa que me faltava Não, é verdade Eu nunca lhe dei jogado uma cueca Chiquinha, onde está seu pai? Vim cobrar aluguel Ele está trabalhando Trabalhando? Você é o que você quiser Você é Chavinha? Sim, estou encaixando sapatos Mas criança deve estudar e brincar e trabalhar coisa para adultos Mas preciso de dinheiro para comprar sanduíche de presunto Chiquinha Chiquinha, o seu pai está trabalhando? Não sei Ele está trabalhando num salão Chaves Ah, sim Eu não vou contar Que ele está trabalhando numa barbearia da esquina Obrigado, Chaves Chaves Eu falei para você não falar nada Pois é que nem querendo Vamos brincar? Não está vendo que estão trabalhando? Ah, Chaves Chega dessas coisas de trabalhar, Chaves Nós, crianças, temos que brincar e estudar Chaves Chaves, Chaves O que você quer com o Chaves? Para brincar com a tua bola nova Isso não vai ser possível Ele está trabalhando Coitadinho de Chaves Como ele vai brincar agora com nós? Foi isso que eu falei para ele Não é legal brincar sem ele É verdade Vamos procurar ele? Vamos! Chaves Vamos brincar Não está vendo que estão trabalhando? Chaves Você é criança Você tem que brincar e estudar Senhor, você não está vendo o que está fazendo? Você está contribuindo com a exploração infantil Isso é crime Você está destruindo os sonhos de milhares de crianças Chaves, vamos brincar com nós? Com a minha bola nova? Lá acorda Olha o que vocês fizeram Ele foi embora sem pagar Mas é para o seu bem, Chaves Você é criança e deve brincar e estudar Nós somos seus amigos e queremos o seu bem E todos unidos com a exploração do trabalho infantil Vem brincar na rua De peteque amarelinha Meia, meia lua Se essa rua fosse minha Vem passar anel Vem passar anel Andar de rolimã Barquinho de papel Mordida na maçã Pé da pé Gato Minha gata cega Bambolê Carna de pau e futebol Quente e frio Telefone sem fio Pique, pique, pique Esconde, esconde aonde? Bioboquê Bola de morro da peão Pique, grude Bolinha de gude Mamãe, possui Brincar na rua Vem brincar na rua De peteque amarelinha Meia, meia lua Se essa rua fosse minha Vem passar anel Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Isso, isso, isso Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gostam tanto mais que as horas eu nada ainda